E agora aqui na sala de monitoramento, que é aqui onde esses profissionais monitoram e acompanham o que acontece nas casas que contrataram o serviço da empresa. O que é que acontece aqui na sala de monitoramento, como é que esses equipamentos e como é que é esse sistema visual que nós estamos observando aqui? Bom, como nós falamos anteriormente, aqueles equipamentos, eles mandam informação para essa central e aqui o funcionário que nós chamamos de monitorador, ele vai ver o que está acontecendo e comunicar-se com o cliente, como um evento de desarmar fora do horário ou até mesmo um alarme de roubo. Aqui está o gerenciamento de imagem, pronto, nesse momento está acabando de chegar um alarme, deixa eu ver, gerado normal, pronto. Mas é um sistema, como eu falei, de equipamento que está mandando a comunicação para cá. Então aqui ele tem o controle de todos os clientes, o horário que eles estão abrindo, o horário que eles estão fechando, quem está abrindo e quem está fechando, que isso também é importante. Nós vamos ter o controle da pessoa que está abrindo. Por exemplo, uma empresa que tem 30 funcionários, todos os 30 podem ter uma senha de abertura. E a empresa vai ter o controle de saber de quem, por exemplo, o Ender está abrindo e o Marcos está fechando. E o horário vai ser registrado, o Ender abriu às 7h35 e o Marcos fechou às 18h30min. Então aqui é que chega toda a informação e elas ficam gravadas, registradas e ele manda isso para o cliente. Esse acompanhamento aqui, o cliente pode ter esse acompanhamento de qualquer outro computador, através da internet, ele pode acompanhar essas câmeras que estão aqui registrando o local? Isso, ele pode acompanhar através de banda larga, ele tem uma senha, entra no nosso site e vai acompanhar todo o sistema da sua empresa através da internet. Pega o notebook, até mesmo o celular, ele vai ter um acesso e vai ver o que está acontecendo. E como eu já falei, nós estamos num condomínio, num residencial que possui a segurança privada, a segurança patrimonial da Envipol. Como é que funciona aqui nesse ambiente, nesse condomínio, nós estamos em uma área aberta, como é que a Envipol se adequa a esse ambiente? Bom, aqui como você falou, em residência ou residencial, aqui não cabe alarme com os sensores. Por quê? Porque a grande movimentação de pessoas iam gerar vários eventos que não eram de importância. Então aqui, o que nós fazemos com a segurança? CFTV, circuito fechado de gerenciamento de imagem, essas imagens vão ter um controle interno, as imagens são privadas e um sistema de alarme com botão de pano, que é isso, é um botão que a guarita tem, que ele vai se acionar, no caso ele venha a se sentir ameaçado, e vai chegar na nossa central, e a nossa central vai mandar uma viatura aqui para verificar o sinistro. Então no caso existe uma comunicação com a guarita? Com a guarita, sim, a guarita vai estar, no caso vai ser o nosso, vamos dizer assim, nosso sensor. Ele que vai detectar se aquela situação é uma situação de risco e vai enviar uma informação para a gente. É o famoso botão de pano, o mais popular. No caso aqui também tem a cerca elétrica, no prédio também, as câmeras, como nós já falamos, os sensores, o botão de pânico, e essa escolha também foi a partir da, como você falou, da avaliação, que vem um profissional aqui, avalia como é que é mais fácil de identificar um problema, como é que é mais fácil de fazer a segurança desse estabelecimento. Exatamente. Então o consultor vem aqui e vai fazer uma análise de risco, vai ver o que é adequado para o condomínio, e sem deixar nenhuma falha. Nós não podemos deixar uma falha. Então aqui é tudo fechado, nós fechamos o perímetro com a cerca elétrica, fechamos o perímetro interno com gerenciamento de imagem, CFTV, então tudo que for ocorrer aqui dentro vai ser gravado, com o auxílio da guarita, que vai ter, que tem o gerenciamento de imagem e controle de alarme. Então aqui o condomínio vai se sentir mais confortável nessa situação. O número de agentes de segurança privada supera o de policiais civis e militares no Brasil. Um estudo aponta que o grande salto no número dessas empresas ocorreu nas décadas de 80 e 90. De acordo com dados da Polícia Federal, o número de agentes de segurança privada passa de um milhão. Um pouco parecido com o centro de monitoramento, aqui também há o centro de gerenciamento, que é onde se acompanham todas as imagens da empresa. Aqui, por exemplo, das câmeras que estão lá fora, a gente pode ter as imagens, já aqui nesse computador e acompanhar tudo o que está acontecendo na empresa. Olha, Wendel, aqui já dá para poder dar uma ajuda, um suporte também para a Envipol. Isso. Aqui o empresário teve a preocupação de estar com as imagens. Ele ter o controle do funcionário, da empresa dele e o controle de segurança. Então aqui essas imagens são gravadas, elas podem ser revistas, faz um backup e são arquivadas. Então, a partir do momento que ele instala um sistema desse, ele pode ter o controle do que realmente acontece na empresa dele.